Olá, meus amores! Estou aqui para mostrar para vocês esse gel de viso esfoliante da marca Débora Milano. É ótimo! É a terceira semana que eu estou usando ele. Como que a gente faz? Tem que molhar o rosto com água morna e quando o rosto vai estar umedecido com a água, a gente aplica o gel no rosto e faz uma leve massagem. Depois, tira o gel todinho com a água morna. Mas preste atenção! Gente, tem que ter cuidado porque esse gel não pode cair nos olhos, porque se cair, bruxa pra caramba! Aqui atrás vem dizendo como se tem que fazer, mas infelizmente não vai dar pra vocês verem bem. Ó, mas aqui, ó, pequenininho aqui no verde tá escrito que é pra todo tipo de pele. Então, qualquer uma pode usar, entendeu? E até serve para os meninos também, para os rapazes, para os homens também, mais maduros, entendeu? É ótimo! Então, vamos lá! Deixa eu ver se já está morna. Sim! Opa! Não, agora esquentou um pouquinho aqui. Ok, agora está morna. Ok, agora está morna. olha aqui pessoal como é ó esse gel é assim ele parece que é cheio de iu de areia olha já fiquei que eu tô usando eu tô segurando o celular não 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 fica difícil eu não sei se dá pra vocês ver ó não dá pra ver é um monte parece que tem um monte de rio de areia lembrando a vocês tá daqui é só para uso de adulto tá gente criança não use que vocês não precisam disso ok aqui tem até mais depois de aplicar é só pegar e enxaguar então pra vocês aqui gosta de usar make maquiagem né é muito bom depois que fazer ele você e fazer a preparação da sua pele fica perfeito ele tira também todas aquelas peles mortas e também é como se diz a pele fica lisa 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 macia e fica ótimo para você aplicar sua base corretivo maquiagem fica perfeita um beijo grande se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva deixa seu like tchau fiquem com deus e aí e aí